Bom, meus amigos, já estamos em Fortaleza, em Fortaleza não, indo para Fortaleza a 265 quilômetros. Estamos passando aqui por Mossoró. Olha que bonito, diesel 2,21, 3,21, pagando 3,50. Olha a escultura. Açucada. 3,55. A bacia tinha 3,55. Radarzinho, 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 abaixo da velocidade. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Aí pessoal, uma visão mais ampla da cidade para quem não conhece. Tchau. É uma pista, meu amigo. Tchau. Tchau. Como a cidade é muito plana, aí fica difícil a gente filmar. Para ela mostrar, aproveitar como diz o Laúcha Lomba ali do viaduto. Tchau. 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 Rapaz Olha o que para você, né? Aí, pessoal Estamos entrando aqui no Ceará Agora, hein? Vamos lá 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por que será que todo dono de caminhonetona acha que ele pode ultrapassar na faixa contínua? Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.